A gente quando pede qualquer trabalho, um amor, a gente entrega, lembra do nosso presidente? Pois é, Deus no comando, quem é do nosso presidente aí? Deus no comando, pois é. Lembrem do nosso presidente, gente, que ele fala, Deus no comando, assim que a gente deve fazer na nossa vida, Deus no comando, a gente entrega pras mãos de Deus e tenta resolver do nosso jeito e pede sempre orientação pro nosso anjo de guarda, né? Porque às vezes as pessoas pedem aquele amor, eu quero Paulo, não, eu quero Paulo e fixam no Paulo, porque o Paulo, 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 e não é o Paulo. Tu tá pedindo o negócio que tu vai ser infeliz, tu não é o Paulo, mas às vezes as pessoas insistem, casam sim com o Paulo, porque tem os caminhos desviados, que eu já expliquei, tem o livre-arbítrio, a pessoa se entorta porque quer ser entortada ali e fica com o Paulo que não vale nada, é um tranqueira, é um vagabundo, é um sem noção, quer dizer, é um totalmente fora da casa, mas que é o Paulo, porque é um sexo bom, nossa, eu adorei, que alegria com ele na cama, se encanta e fica, casa com o Paulo, sustenta o Paulo e Paulo fica, pois é, e não vale nada. E isto, gente, tá errado, a gente deve pedir pro nosso anjo de guardião, nosso anjo de guarda, pedir pra colocar uma pessoa que nos ame, que nos respeite, que nos admire, que pá pá pá, tudo que tu quer, num homem, numa mulher, tudo que tu almeja, tudo que tu deseja, tu peça ao teu mundo espiritual e deixa eles resolverem, pra te trazer ainda a pessoa, mas as pessoas às vezes querem, insistem com o negócio que não tem, não tem liga, mas tu quer aquela liga, tu quer colar com bonder a cola que não tem a resistência ali, mas tu quer botar bonder, quer botar um cimento, tu quer de alguma forma consertar aquilo que já tá bem solto ali pra arrebentar, né, com qualquer chuvisco. Então, entregue na mão de Deus, gente, façam a parte de vocês, que nem, por exemplo, um determinado trabalho, eu quero que querem um trabalho, mas tu não tem, às vezes, vocação praquilo. Então, entrega, vai na busca do que, né, das condições ali, vai em busca de um trabalho, de um posicionamento na vida e peça sempre ajuda espiritual, mas as pessoas cismam. Aí depois é porque Deus quis assim, Deus não quer assim, isso é uma grande mentira, Deus quer, Deus quer que tu fique uma tranqueira, Deus quer que tu seja infeliz, Deus quer um traste na tua vida, Deus quer um vagabundo, um bagaceiro que tu tenha que sustentar, Deus quer que tu pague todas as contas e o cara não te leva nem pra comer uma pipoca, Deus não quer isso, tá, porque eu mereço, não. A pessoa é burra mesmo, ou incompetente, ou tá com autoestima lá embaixo que pega qualquer troço. É o que eu falo, tá no mar, se joga no mar, no alto mar, não sabe nadar. Aí passa um pau podre, pega o primeiro pau podre e afunda. Pegou o pau podre, a madeira afundou. Então, o caminho não é esse, a gente entrega e vai em busca. Não adianta a tua, né, vou rezar o meu anjo de guarda, vou pedir pro espiritual, o lado espiritual aqui, e vou deixar assim, vou dormir, vou me meter debaixo das cobertas e vou esperar. Não, vá te mexer com a ajuda espiritual, aí dá certo, né? Não, vá te mexer com a ajuda espiritual, aí dá pra te mexer com a ajuda. Então, vamos lá.